Ataques contra comunidades religiosas crescem nos Estados Unidos, como conta a Nani Cox. Os Estados Unidos registraram dois ataques contra comunidades religiosas neste domingo. No Texas, um homem abriu fogo na igreja West Freeway Church of Christ, localizada na cidade de Fort Worth. Uma pessoa foi atingida logo no início do ataque e morreu no local. Os seguranças da igreja reagiram e trocaram tiros com o autor dos disparos, matando o atirador. O governador do Texas, Greg Abbott, condenou o ataque e disse que locais de adoração deveriam ser sagrados. Ele agradeceu a resposta rápida ao atentado e pediu orações para as vítimas. Em Nova York, um homem armado com uma faca invadiu a casa de um rabino durante a celebração do Hanukkah, feriado judeu que termina nesta segunda-feira. Pelo menos cinco pessoas foram atingidas durante o ataque. O autor, Grafton Thomas, de 37 anos, foi detido duas horas depois. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, definiu o ato como terrorismo doméstico e classificou o antissemitismo como câncer. Diversos ataques contra comunidades judaicas foram registrados nos últimos meses. O presidente Donald Trump condenou o ataque e pediu união para acabar com o antissemitismo no país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também reprovou o ataque e se colocou à disposição para ajudar os Estados Unidos a eliminar a violência contra os judeus. O Conselho de Assuntos Públicos Judaicos Ortodoxos cobrou atitudes que garantam a segurança a longo prazo.